Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou o Osmar Cola. Nesse vídeo eu quero falar para você que gosta daqueles aplicativos de mensagens, mensagens legais, mensagens motivações, mensagens que você pode usar nas suas redes sociais, tá? Então eu vou mostrar para você alguns dos aplicativos que eu tenho no meu celular, né? E que eu utilizo aí no meu dia a dia, para compartilhar com vocês, quem sabe vocês gostem de algum deles, acabem baixando ou utilizando. E se você já usa algum deles, comenta na descrição do vídeo aqui para eu saber qual deles você já utiliza e também, é claro, se você baixou algum deles e gostou, tá bom? Então, a partir de agora já pode se inscrever aqui no meu canal, se você quiser receber notificações aí também, ative as notificações, claro, para receber todos os vídeos que eu posto durante toda a semana, vídeos novos sobre redes sociais, tecnologia, marketing e muito mais, beleza pessoal? Então vamos para o vídeo aqui, eu vou mostrar aqui no meu celular, então, esses aplicativos aí para você, beleza? Vamos lá. Então pessoal, muito bem, com o meu celular aqui ao lado agora, eu vou mostrar para vocês alguns dos aplicativos que eu tenho de mensagens e eu utilizo, beleza? Vamos lá. Então primeiro eu aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, motivação diária, tá? É um aplicativo bem legal, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome de cada um deles para vocês depois procurarem no Play Store aí. E... Estava rodando uma vinheta aqui, mas beleza, vamos lá. Então aqui pessoal, pode ver aqui que tem imagem do dia, então vamos clicar aqui para mostrar para vocês como é que é. Imagem do dia é uma mensagem, então, que fica ali todo dia, altera, vem uma mensagem que você pode estar utilizando, então baixar ela ou compartilhar com suas redes sociais. Ou você pode compartilhar ela, então clicando aqui você já vai aparecer com suas redes sociais para que você possa compartilhar, beleza? Vamos ver o outro aqui então. Então pessoal, o outro aqui são mensagens, imagens de motivação. Então aqui realmente é as imagens de motivação. Então você pode ver que tem várias imagens, onde você pode então baixar, já tem um simbolozinho lá para fazer o download, baixando ou compartilhando nas suas redes sociais. Então são várias, né? Aqui as mensagens que você tem e onde você pode estar utilizando, está baixando aí, ou compartilhando com o seu Instagram, seu Facebook, nos Stories e tudo mais. É bem legal. Vamos voltar aqui então. Aqui em outras categorias, pessoal, bem bacana, olha só, aqui ainda em outras categorias. Então a gente tem mensagens de agradecimentos, alegria. Eu vou resumir, mas vocês podem depois baixando, utilizar e verificar melhor cada uma dessas categorias. Amizades, amor, atitude, boa noite, mensagens de boa noite, de boa tarde, são os que eu mais utilizo também. Bom dia, imagens bonitas, bíblicas, dias da semana, família e reflexão. Então assim, é um aplicativo bem completo, tá? É um aplicativo bem legal que você vai com certeza utilizar ele todos os dias, utilizando mensagens aí bem bacana e motivações para utilizar e colocar aí no seu Feed, Stories e tudo mais nas suas redes sociais. Beleza, pessoal, vamos para um outro aplicativo aqui então, que é o Dias da Semana. Então vamos clicar aqui, é Dias da Semana. Esse é um segundo. Então pessoal, aqui no Dias da Semana, ele é meio similar, meio parecido também com aquele, tá? Então ele tem aqui a mensagem do dia também, né? E aí vem aqui, depois ele tem aqui domingo, segunda, terça, a mensagem de cada dia. Quinta, sexta, sábado e outras. Outras, que se pode estar utilizando também aqui em outras, são igual, parecido com aquele, tá? Então fica opcional aí se você quiser, de repente, estar utilizando o primeiro aplicativo que eu mostrei ou este segundo. Esse aqui são mensagens de dia, dias da semana, que você já vai ter. São mensagens dia da semana, como já disse. E outros são mensagens de diárias, de motivação, mas que também tem mensagens aí da semana. Então seria o primeiro, é mais completo até, tá? Então a ideia é mostrar todos os que eu utilizo aqui, o que eu tenho, né? Vamos para a próxima aba aqui, para eu mostrar os que tem a mais aqui. Frases e imagens, pessoal. Olha só isso aqui. Então aqui, nós temos aqui frases que você pode copiar e ir colocando lá nas suas fotos. Então são frases que você pode estar copiando aqui, ó, para colocar nas suas fotos. Então aqui são, você pode também ter imagens. Você pode ter a galeria de imagens, aí são imagens bem bacanas também. Como vocês estão vendo. Aqui o perfil, né? Normal. Abraços. Aí aqui vem os agradecimentos. Amanhã, amizade, amor, igual como tem nos outros. Eu acho até que essa questão aqui, ele é meio padrão dos aplicativos. Sempre vem de bom dia, de boa noite, de... Tudo um pouco aí. Então vale a pena, se de repente eu estou... Vale a pena você ver todos os que eu estou mostrando. Talvez escolher um ou dois para ter um seu celular aí. Deixar como... Manter eles junto contigo sempre. Para sempre que eu utilizar, aí de manhã, de tarde, de noite. Ter sempre uma mensagem já prontinha para estar postando lá. Porque isso também ajuda para criar um engajamento. Sempre você vai aparecer, por exemplo, no Instagram. Você sempre aparece nos stories lá. Sempre que as pessoas abrem, vai estar aparecendo teu nomezinho lá. Se você sempre mantém, seguidamente, postando postagem lá dentro. Colocando alguma coisa nos stories. Beleza? Fica uma dica aí, então, legal. Então aqui, ó. Então beleza, né? As imagens, você tem um filtro também aqui para escolher, né? Para ver aqui, mostrar tudo. Ou você pode colocar apenas do app, apenas do usuário. Então bem completinho. E as frases ali. Você pode até adicionar a imagem. Então aqui, ó. Precisa criar esse perfil. Eu não criei um perfil. Então você cria um perfil ali, pois pode adicionar uma imagem aí dentro. Legal. Só vendo o tempo aqui. Vamos para o próximo aqui, então. O próximo aplicativo, então, aqui. Vamos para a próxima aqui. A galerinha aqui, ó. Está cheio aqui de... Opa. É o imagens e vídeos, pessoal. Então aqui temos imagens e também temos vídeos. Eles estão um pouco realmente diferentes dos demais que eu mostrei. Então vamos mostrar aqui para vocês. Então ele é também parecido, só que ele tem vídeos, né? Então vamos ver aqui onde é que a gente vai encontrar os vídeos. Aquele layout dele já é meio parecido com os outros. Tem a mensagem do dia aqui. Bom, não está querendo abrir por causa do meu gravador que está dando... Está interferindo na tecla aqui. Mas a mensagem do dia é igual aos outros aplicativos do qual eu mostrei já anteriormente. E aí vem aqui as mensagens aqui de agradecimento, de amor, bom dia, boa tarde, boa noite novamente, motivação, reflexão, religião e fé. Então aqui, ó. Vamos ver aqui, por exemplo. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui motivação. Ah, então aí que está, pessoal. Então aqui vem imagens. Que você precisa ter as imagens. E do outro lado vem os vídeos. Então você pode ver vídeos também aqui. Você tem mais imagens e vídeos. Então é bem legal. Um pouco mais tão completo do que os outros que são só imagens, né? Esse aqui tem a imagem do dia. Tem as outras imagens todas igual os outros têm. Mas tem uns os videozinhos aí. Então para você também. Então esse app aqui, bem legal. Então imagens e vídeos. Tá? Então, deixa eu vamos para o próximo. O próximo é o videozinho aqui. É um aplicativo que muitas gente utiliza. E eu sempre tenho utilizado ele muito. E bastante gente o conhece também. Que é o Canva. Então dentro do Canva você também pode encontrar mensagens de saudação aí do seu dia a dia, né? Por exemplo, vamos colocar aqui Boa Tarde, né? Vamos colocar Boa Tarde aqui, por exemplo. Boa Tarde. Vamos ver o que ele vai encontrar. Então temos aqui, ó. Já temos aqui vários posts com Boa Tarde. Então você pode ver que no Canva você também pode encontrar mensagens de motivação, de boa tarde, boa noite, dia das mães, dia do trabalhador, dia dos pais, Natal, Ano Novo, Páscoa. Tudo o que você precisa também é só digitar lá em cima, como eu fiz agora aqui. E você também encontra essas frases prontas dentro do Canva também. Então o Canva é um outro aplicativo para me inserar aqui os aplicativos de mensagens e motivação de mensagens que você possa utilizar nas suas redes sociais. Beleza? Então, esse aqui, insero com o Canva. O Canva também que é um aplicativo muito bom, sensacional. Próximo vídeo, pessoal, gostaria que vocês assistissem porque nos próximos vídeos que vem aí vou mostrar um aplicativo bem legal que você pode fazer escritas com neon. Vai ter um outro aplicativo que vem aí também do qual você vai ter postagens com imagens, tudo para as suas redes sociais. Tudo com agenda dia a dia, ou seja, muito top. Então se você quiser saber, já se inscreve no canal, ativa as notificações, se tiver aí, já receber aí em primeira mão esse vídeo e também já receber esse aplicativo já para conhecer ele aí. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou também, deixa seu deslike. Deixa seu comentário na descrição. É sempre bom ter comentário para a gente saber se vocês estão gostando, se não estão gostando, se precisam melhorar, o que precisa melhorar. Esse é um feedback bem legal que a gente sempre precisa ter e eu também gosto. Beleza? Então, pessoal, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.